Best of the Best, até dia 2 de abril, aqui no BH Shopping, marcas, marcas prêmios que você tem que conferir. Aqui o Dorlelo recebendo e o Renato também em grande estilo. Melhor do que eu falar é rodar o VT. Música Bem, nós estamos aqui hoje no BH Shopping, aqui no Piso Mariana, onde está acontecendo o lançamento do Best of the Best, que é uma exposição super bacana, onde a gente conseguiu reunir os grandes lançamentos da indústria automobilística, onde as pessoas vão ver aqui vários carros de luxo, vários sonhos de consumo e também joias e relógios aqui da Manuel Bernardes. Então a gente conseguiu juntar uma galera super bacana hoje para celebrar essa exposição, que vai ficar aqui no Piso Mariana até o dia 2 de abril. E para celebrar essa exposição, a gente está lançando a segunda edição da revista Best of the Best, que reúne aí o que há de mais bacana no luxo. Então as grandes marcas, os carros, os apartamentos, as joias, as roupas, os acessórios, tudo que é referente ao luxo está aqui nessa revista. Então se você curte, pode pegar essa revista aqui, ela vai estar disponível gratuitamente aqui no shopping, nos nossos postos de atendimento e aqui no lounge do evento, aqui no Piso Mariana, até o dia 2 de abril. Boa noite por estar aqui junto com a gente. O conceito é simples, é evolução. O BH Shop cada vez mais querendo inovar e transmitir a sua energia, a sua força junto aos seus clientes. Então a segunda edição do Best of the Best, com grandes marcas, grandes carros, grandes novidades, e cada vez mais é interagir o seu público, mostrar que existe algo mais. E cada vez um shopping com a sua porta aberta e mostrando para os seus clientes que ele, junto com essas grandes marcas, vão dar sempre o melhor e que Belo Horizonte cada vez mais evolua todos juntos. É isso. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto